É, Tiago, chegamos ao número 14, duas semanas, hein? Duas semanas. Mais um, né, Paulo? Mais um Barretos Pra Sempre, onde você, inclusive, pode participar. Opa, tem alguma passagem interessante que você viveu, Barretos, as emoções, alguma história? E você também que é cantor, que gosta de vez em quando aí, dá uma palhinha, grava no horizontal, né, pelo celular mesmo e nos envia aí, ó. Manda pra cá. Olha o endereço eletrônico aí, ó, o e-mail cultural.independentes.com.br. Estamos aguardando. Bom, Tiago, hoje nós temos a par de show e temos o rodeio, né? Nós vamos convidar o grande locutor Humberto Júnior, que fará o seu testemunhal. E, em seguida, nós já vamos direto para as emoções das finais do ano de 95. Virgílio Gonçalves, que foi sagrou-se tricampeão. E Edson Avelino, de Araçatuba, o grande campeão em touros, num touro do Chicão Falc de Catanduva. Vamos conferir? Vamos lá. Fala, galera do meu Barretão querido. Aqui é Humberto Júnior, locutor de rodeio. Já gravei uns 10 vídeos, estou completamente arrepiado, lembrando, Barretos. A produção pediu para ser breve, mas o tempo é história. Eu tenho muita história dentro dessa festa e sete anos trabalhando no Internacional. No ano de 2013, no Qualify, na Rei Último Curral, na quarta-feira, casa lotada. Aquilo bombando de gente. Foi a grande oportunidade que abriu as portas. Cheguei no Rancho dos Tropeiros para dormir. Um e-mail do Kaká, que através do Marcão e a diretoria, me convidando para o Internacional. Eu não acreditava que eu estava assim, depois de alguns anos tentando ali no Qualify. E surgiu essa oportunidade. E assim, graças a Deus, seguimos por sete anos. O doutor Kiko chegou, o Marcão voltou e a gente continuou. E a gente trabalha para isso. A gente trabalha de norte a sul no Brasil. Ali no Barretos foi onde eu conheci as comissões de longe, de norte, de sul. Enfim, abri, expandi minha agenda. Já era boa, mas eu expandi no território nacional. Graças ao Barretão. E se Deus quiser, a gente vai trabalhar com muito empenho, como sempre. Para quando o Barretão poder realizar a festa com o público, a gente está novamente presente. Nessa pandemia, eu já me acho há seis anos no ramo automotivo, que era a opção número dois. No caso, agora está sendo a opção número um. Quando os odeios voltarem, a gente volta para a opção número um, que é narrar o odeio e fazer o que eu mais amo. E se Deus quiser, realizar meu maior sonho novamente, que é trabalhar no Internacional de Barretos. Valeu, galera! Um abraço do Humberto Júnior, se Deus quiser. A pandemia vai passar e o Barretão vai chegar. Tamo junto! Valeu, Barretos! Essa senhora abriu de novo, vai embora, Virgílio! Olha lá, meu Deus, é o pulo do gato! Virgílio Gonçalves, essa senhora que dá 10 palmas para ele, meu povo! Pula de foco, Virgílio! Uma salva de palmas ao Virgílio, segura na agulha então, E.T. Segura na agulha, a nota dele vem chegando! Vamos embora, o Adriano do nosso lado. É o Edson Avelino. Ele vem da cidade de Araçatuba, é o atual campeão em Fernandópolis, abriu a porteira, foi embora. É o walkie branco do Chicão na disputa final, uma grande fase, palmas! Eu acompanho o Rodô, jogou o braço para o outro lado, do lado contrário da mão, palmas! Bateu para o outro lado, palmas, palmas! Uma salva de palmas, a Edson Avelino merece mais palmas! Edson Avelino chega na final do Internacional, fazer uma grande desapresentação. Todo o walkie branco do Chicão, todo duro demais, o que o vaqueiro pensa, a adrenalina sobe muito alta. Tiago, não dá uma saudade de você ver umas montarias dessas aí? Demais! O público vibrando e tal e coisa! A saudade do rodeio, a saudade do evento hoje é muito grande, Cacá! Uma coisa até histórica, Tiago, os primeiros navios dos escravos que vieram para o Brasil foi uma sacanagem, cara, só trouxeram os homens. Então, os escravos morriam de saudade da família, da terra, da esposa, dos filhos em geral, e eles morriam de banzo. Banzo? Banzo, é um termo, né? Porque a palavra saudade, salvo o melhor juízo, ela só existe na língua portuguesa. Ah, é? É. E, então, tem muita gente, né? Covid pegou muita gente aí, levou grandes amigos, chegou perto de nós, né? Bem perto. Agora, só esperamos que ninguém vai morrer de banzo, né? Em função da falta de rodeio. Pois é, mas a saudade é grande, né? É grande. Você imagina locutores de rodeio, enfim, todas as pessoas... Toda a cadeia, né? Toda a cadeia que é envolvida, fora o público, né? Que já está nessa saudade imensa, com vontade de ir numa festa, com vontade de ir num rodeio. Doidinho para aglomerar, né? Doidinho para aglomerar. E por falar em saudade, Cacá, eu tenho uma curiosidade. A gente sempre está no rodeio e a gente escuta a tua voz comentando as montarias, mas tem momentos que... Mas onde está o Cacá? Cadê o Cacá? Explica para o pessoal de casa, aqui no Barretão, aonde fica o Cacá. Fazendo uma analogia, né? Será que o Cacá virou o Lombardi? É o Lombardi. Então, até um tempo atrás, nós ficávamos ali, eu e o Isnar, naquela meia-lua no centro da arena. E fazendo, porque aqui em Barretos eu faço parte também... Eu chego a ser um mestre de cerimônia, né? Meio entrevista à autoridade e tal. Não só focado no rodeio. E ali o pessoal chamava de chiqueirinho, né? Mas era um chiqueirinho bem limpo, né? Era organizado. Hoje eu estou no camarote, né? Lá do Arena Premium, vamos assim dizer. De frente ao palco. Do lado oposto ao palco. Num aquário, onde fica toda a produção do Brasil Rural TV, né? O pessoal da TV Rodeio. Então, ali hoje, é ali que o Cacá fica. Ah, matou a curiosidade. Porque você sabe que... Eu lembro de alguns momentos, você, onde você falou ali no chiqueirinho, que é no meio da arena, né? De repente sumiu o Cacá que a gente não achava ele mais. Maravilha. Bom, agora, momento show. Momento show. Vamos falar desses meninos que são da nossa cidade vizinha aqui. São José do Rio Preto, Fiduma e Jeca. Você sabe que eles nasceram no mesmo dia? Ah, não, não. Eles faziam faculdade de agronomia em Ilha Solteira, né? Eles eram colegas de aula. E eis que, de repente, surgiu essa dupla. Ele... Muito interessante, né? Eles são, assim, diferenciados. Atrapalhado. Atrapalhado, né? Atrapalhado. Então, as modas boas. Boa demais. Irreverentes. Irreverentes. É o adjetivo que... Descovide, parece que me deixou meio... Vamos em dizer. Então, vamos lá. Curtir Fiduma e Jeca. Fiduma e Jeca. Alô, galera do Barretão. Alô, Thiago. Alô, Cacá. Todos independentes. Aqui é o Fiduma. E aqui é o Jeca. Primeiramente, estamos morrendo de saudade de vocês. E estamos morrendo de saudade dessa festa maravilhosa. Que é a festa do pião de Barretos. Essa festa que é muito importante para o Fiduma e Jeca. Para quem não sabe, eu sou aqui do São José do Rio Preto. E eu sou de General Salgado. General Salgado, aqui pertinho também. Então, a gente cresceu frequentando a festa do pião de Barretos. A gente teve por todo canto do Barretão, né, meu parceiro? Conhecemos estacionamento, fundo de brete. Camping também. Tudo lugar. Já acampamos lá. Só faltava um lugar, né? Só faltava o palco. E desde 2014, quando a gente começou a nossa carreira, a gente sempre foi muito bem acolhido pelo pessoal do Barretão. A gente esteve no palco em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. E esperamos voltar assim que passasse a pandemia. E tem uma música, meu parceiro, que a gente cantava desde 2014 no Barretão. Na hora que estava amanhecendo o dia e a galera cantava com a gente demais. Vamos cantar um pedaço assim. Fazia levantar poeira, hein? Mas era assim, ó. Ele chegou no céu, dando trabalho pra Deus. Escondendo embaixo das asas uma garrafa de janel. Ele chegou no céu, dando trabalho pra Deus. Dizendo ela é gente boa, mas não tem conserto, não. Fui pedir pra Deus cuidar de você. Ele mandou um anjo. Olha o que aconteceu. Ele te encontrou enchendo a cara lá no bar. Sentou do seu lado e começou a te orientar. Conselho vem, conselho vai. Você tem que parar, eu vim pra te ajudar. Entrou no ouvido e já saiu pelo outro. Na maior simpatia foi chaprando o santo anjo. E pinga vem, e pinga vai. Pegaram afinidade cada vez bebendo mais. Acabaram com a garrafa de cachaça em um minuto. Trocaram o telefone, fizeram amizade. Amizade prometeu voltar. Ele chegou no céu, dando trabalho pra Deus. Escondendo embaixo das asas uma garrafa de janel. Ele chegou no céu, dando trabalho pra Deus. Dizendo ela é gente boa, mas não tem conserto, não. Ele chegou no céu, dando trabalho pra Deus. Escondendo embaixo das asas uma garrafa de janel. Ele chegou no céu, dando trabalho pra Deus. Dizendo ela é gente boa, mas não tem conserto, não. Foi pedir pra Deus cuidar de você. Porque ela teve que ir embora, e agora? Agora só restou eu e meu violão Que de saudade dela faz dão, 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 dão Bebendo noite e dia nessa solidão Coitado do meu fígado e do coração Que de saudade dela faz dão, 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 dão Bebendo noite e dia nessa solidão Coitado do meu fígado e do coração Pois é, Tiago. Quem é? Barretos, nós temos a grata surpresa de ter um morador aqui desse mundo da música E talentoso, viu, Cacá? Não, e de São Paulo, já tocou vários anos lá no Villa Country E tem um assessor, hein, nosso amigo Akeiber Sabe tudo de assessoria de artista Verdade, verdade Que é a esposa dele, morando aqui em Barretos Então vamos conhecer um pouco do trabalho do Sérgio Marques Lembramos que esse programa nosso, ele dá oportunidade a esses talentos, né Que muitas vezes fica meio escondido aí É uma oportunidade de aparecer Vamos lá, Sérgio! Opa, tudo bem, Cacá? Obrigado pelo convite, Tiago Feliz demais de estar aqui pela primeira vez, né, fazendo parte desse projeto de vocês E muito feliz, né, como você falou, agora morador de Barretos, né Faz pouco tempo que eu tô em Barretos, mas fui muito bem acolhido aqui, graças a Deus, por todos vocês Por toda a família Independentes E eu tô feliz demais, né, assim, apesar dessa pandemia aí ter dado uma brecada um pouco nos eventos, tá, esse tipo de coisa Mas tô muito contente porque a gente que gosta de música, a gente sempre dá um jeitinho de continuar, né Você sai uma música em homenagem, entre aspas, a essa pandemia Opa, vamos pensar nisso aí, Tiago Vamos compor alguma coisa junto aí Verdade, verdade E gravar alguma coisa nesse sentido, né, porque infelizmente a gente tá passando por um momento meio complicado Porque a pandemia, o nosso setor foi o mais atingido, né Foi o primeiro a parar e o último a voltar, né Então, rapaz, então a gente vê os amigos, a gente vê duplas acabando Cantores parando, outros dando outro jeito, né Empresas fechando Mas beleza, faz parte da vida, vamos superar isso aí Vamos nos reinventar Você falou que você tá se reinventando, você montou um estúdio aqui em Barretos agora Um home studio, um home studio, coisa pequena em casa, né Aquela coisa, como eu falei, a gente gosta de música, a gente não para, né Não tem como parar de cantar Então eu montei um home studio, tô gravando meus próprios projetos E trabalhando com outros artistas também Porque a gente lá, a gente grava desde cantores a jingles políticos, jingle comercial, né Então, não tem a estrutura de um estúdio grande como a gente gostaria por enquanto Mas, mas tá lá É isso aí Vamos lá, sai porque a luz não espera, hein Canta uma canção pra nós aí Vamos de música, então Essa música aqui é o Carrochefe, vamos lá Começaram a tirar as cadeiras, tão varrendo debaixo da mesa O cantor já guardou o violão Pra lascar minha situação, pedi a saideira O garçom acenando, dizendo que não Só ficou o cachorro que tá de olho no meu espetinho de coração Tô indo embora a pé, escorando nos muros Ou eu bebi demais, ou sacudir o muro Acaba de vez, o trem vai piorar Tudo que eu bebi pra esquecer Chega lá em casa, eu vou lembrar Vou lembrar É hoje que eu entro lá em casa De luz apagada Não quero ver nada Que lembra você Mas o que os olhos não vê Está no quarto impregnado Maldito dia em que eu te dei Esse perfume importado Esse perfume importado Você já tomou as cachaça e já foi assim, escorando no muro? Poxa, quantas vezes O dor é quando o muro acaba, né? Ô Sérgio, você tem um... Você deve ter ídolos na música, né? Com certeza Você poderia tocar uma música de algum ídolo seu O que que você acha? Ah, tô com certeza Dá pra sair aí? Tem muitos, né? Mas não é obrigado, não Escolhe uma aí que o seu coração pediu agora E manda bala Ah, vamos lá Bom, um dos ídolos Sem dúvida nenhuma É Zezé, né? Zezé Com o Chororó e muitos outros Mas Zezé Deixa eu ver o que que eu faço Seu sorriso bonito Trago na lembrança De tudo que passou Fiquei parado no tempo Recordando os momentos Tudo que uniu nós dois Viagem pelo passado Vejo você do meu lado Carícias de amor Foi tudo tão de repente Não te vejo em minha frente Diz pra onde você foi E se vai voltar depois E se vai voltar depois E se vai voltar depois Não posso mais viver assim Volta pra mim Me dê uma chance De te ver mais uma vez Eu não suporto mais sentir a solidão O seu amor É tudo o que preciso ter Não posso mais viver assim Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim Sacaneei com o Sérgio, hein? Fui de supetão aqui Eu tive essa ideia aqui Mas quando você falou Eu imaginei que ele ia cantar Alguma música do Zezé Porque o Zezé Eu acho que essa geração nossa É muito fã do Zezé de Camargo, né, cara? O Zezé Eu lembro que teve um ano, né, Sérgio? Que ele fez um show pra estrada Que era mais de duas horas De músicas inéditas Um negócio assim Um nome do show Não lembro o nome da turnê, certo? O Zezé É um dos artistas Que consegue fazer um show De três horas Só com música dele E todo mundo cantando junto É impressionante É, tem uma estrografia Ele foi Muito grande, né? No começo da década de 90 Quando ele estourou Ele produziu muita coisa boa É Ô, Sérgio Mas agora toca aí Pra gente encerrar o programa Uma música Outra música sua aí Fica bem à vontade Cacá, vamos fazer agora Então a música que me trouxe Pra Barretos, né? Que é o nome da música É Alô, Dono do Bar Que é uma regravação Do meu amigo Devinho Moraes Lá do Nordeste Foi uma música Que estourou pra lá E aqui pra São Paulo Estou com pouco E eu tive a felicidade De fazer parte Desse sucesso Dessa música Que foi a música Que me trouxe Pra Barretos Foi onde surgiu A ideia Da gente vir pra cá Pra cidade Montar um escritório Começar um trabalho novo Aqui na cidade Então vamos lá Alô, Dono do Bar Alô, Dono do Bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz mais de uma semana Que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza Mas você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito Você vai Acabar com a minha vida Alô, Dono do Bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, Dono do Bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Olha, Dono do Bar Ô Thiago, mas A mulher é judia do caboclo Ah, judia Traz mais uma pra nós, né Dono do Bar Sabe como é que é? Eu tive a felicidade De trabalhar Com a minha esposa Então já uniu o útil Ao agradável Então assim Minha esposa Que cuida da minha carreira Quem faz toda a assessoria E eu tive a felicidade De unir o útil ao agradável É, a experiência ela tem, né Tarimba Quanto tempo, né Bom, Sérgio Marques O mais Um novo barretense, né Nós gostaríamos de agradecer A sua participação Muito bom Ótimo, né Tiago? Nossa Bom dia, mas Tocou duas modas aí Sensacional Mais aquela do Zezé Que o Zezé é um ídolo Quer soltar mais uma aí ou não? Claro, claro, claro Desde já só agradecendo A vocês dois Pelo convite O nosso programa Barretos pra sempre Opa, com certeza Barretos pra cima A gente tá aqui pertinho Do Jeromão Que tá ali no fundo Ali, ó Galera Quem ainda não conhece Barretos Que é difícil, né Mas Quem ainda não teve oportunidade De vir pra cá Vem pra cá Vem conhecer Que é Realmente é coisa De primeiro mundo Então obrigado Pelo convite Tiago Obrigado Sou seu fã também Kaká Obrigado pela oportunidade Obrigado pelo convite De vocês E vamos mais uma então Pra encerrar Então quem quiser também Saber mais sobre Sérgio Marques Acesse as redes sociais Aí, ó Sérgio Marques Oficial Tem o telefone também Você pode falar Tem também Então vamos lá Então 017 9 9666 E a 5812 Eita Foi, saiu É Estamos chegando ao fim Do programa Barretos Pra sempre O povo fala Para sempre, né É O que o bom é o caipira, né O pra sempre É isso aí É isso aí Né E agradecemos, né A audiência de vocês Continua aí Mandando sugestões Críticas pra nós Tá aí o endereço eletrônico E vamos encerrar Com a participação Do nosso grande amigo O agora barretense O Sérgio Marques Opa, bora lá E não podia faltar o modão Aí, ó Viajando pra Mato Grosso Aparecida do Taboado Lá conheci uma morena Que me deixou amarrado Deixei a linda, pequena Por Deus, confesso desconsolado Mudei o jeito de ser Bebendo pra esquecer Sessenta dias apaixonado Oh, galera Segura o barretão Dois meses juntinho dela Eternamente serão lembrados Pedaços da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida A imagem bela de um anjo amado Dois meses passaram logo É no copo que eu afogo Sessenta dias apaixonado Se alguém fala em Mato Grosso Eu sinto o peito despedaçado O pranto rola depressa No meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei a parecida do Taboado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Valeu, obrigado Ô, Trembão Valeu Até o próximo programa Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri